Se você quer decorar sua casa, vai casar aqui em seis meses, não tem problema não, faz o projeto agora. Eles vão guardar esse projeto pra você, você acerta tudo, faz uma condição especial. Vai casar aqui em seis meses, um ano, não tem problema, tem que vir até aqui e fazer o projeto, né? Tem que fazer o projeto porque nós guardamos a sua mercadoria. Não tem coisa melhor do que noivo e noiva saírem junto pra fazer o projeto do apartamento, da casa e encontrar tudo isso na casa dos estofados. Principalmente na casa dos estofados. Com preços especiais, você tem couro aqui, com couro ISO 9002, qualidade absoluta. Absoluta, pena de ganso, pluma de silicone. Com os outros três, dois lugares e em outros tecidos, tem chinilho, tem poltronas, tem tudo que você possa imaginar. A sua fase é completa, Duda, tem tudo que você precisa pra sua casa. Decoradoras. Decoradoras, tapetes, adornos, quadros, aqui você sai com noção de tudo aquilo que você quer comprar. Então vamos dar exemplo de preço nesse home theater aqui, inclusive tem várias padronagens pra você na madeira. Se você quiser essa parte aqui em madeira, eles fazem também 10 parcelas de... De 244. 10 parcelas de 244. Tem muita novidade, tem que perder um tempinho e vir... Na verdade, vai ganhar tempo vindo na casa dos estofados, né? Vai ganhar tempo vindo pra cá. Vamos falar desta aqui, dessa poltrona. Olha, dessa poltrona, R$ 10,79 e vários tecidos. Várias cores também. R$ 10,79? Então tá, vou passar o endereço, só que eu vou sentar aqui, tá? Avenida Rebouças, 2.223. Não, eu não posso sentar, você que tem que sentar. Eu tenho que ser o cara educado, né? Ela que tem que sentar, por favor. Vai, Avenida Rebouças, 2.223. Telefone. 381-7768. Tem na Paz de Barros, 1.306, telefone. 6605-1090. Eusebio Matosso, 191, que é a ponta de estoque, telefone. 3815-5855. Eleonora Sintra, 468, telefone. 6672-2583. Qualidade, bom gosto. Casa dos estofados. Tem. 716-5050. 816-5050. 1117-5050.